Bom pessoal, agora a gente já vai começar a falar de pontos mais técnicos, né? E nós vamos entender agora o princípio básico do PHP e de muitas linguagens de programação para a internet. Qual é o grande ponto agora aqui desse screencast? Inclusive a gente vai ver na prática. O que eu quero que vocês entendam é qual a diferença entre server-side e client-side. Isso é algo fundamental para você entender sobre programação na internet. Por que eu estou dizendo isso? Vamos começar falando sobre o client-side. O que é client-side? Client-side é lado do cliente. Então, por exemplo, eu estou aqui no site do registro.br, o site onde você registra os domínios aqui no Brasil. Perfeito? E nós vemos aqui tudo isso aqui disponibilizado para a gente aqui no browser. Ok? Você concorda que para que o browser possa disponibilizar isso aqui para a gente, nós temos que fazer o download do servidor desses arquivos, né? Por exemplo, nesse caso aqui pode ser, por exemplo, um arquivo HTML, o que for. Mas o importante é a gente saber o seguinte, que o nosso computador fez download do servidor do registro.br para exibir as informações. Se nós exibirmos o código fonte dessa página, ou seja, para que nós possamos ver o HTML, tudo isso aqui que foi gerado na tela, né? O que que acontece? O que que a gente vai perceber? Olha isso. Nós vamos ver o que? Praticamente código HTML e muitas vezes código JavaScript. Ok? Esse é um ponto básico. Certo? Agora, o que que acontece? Isso que nós estamos vendo, praticamente, é o que? É, simplesmente, o client side. Ou seja, o que o cliente, quem é o cliente? É o nosso browser, né? Então, o que o nosso cliente está vendo? E é isso aqui que o nosso cliente está vendo e o browser renderiza isso para aparecer dessa forma aqui para a gente. Legal? Porém, o que que acontece muitas vezes? Muitas vezes, uma pessoa pode navegar num site em PHP e exibir o código fonte para tentar pegar o código PHP. Ok? Mas isso não é possível. Por quê? Porque o PHP, diferentemente do HTML e também do JavaScript, por exemplo, ele é uma linguagem server-side. O que que significa? Que quando nós acessamos o site, nós... Quando nós, por exemplo, fizermos uma requisição no servidor, o que que vai acontecer? Muito simples. O servidor, nós vamos fazer essa requisição e o servidor, né? Que, por exemplo, está rodando o PHP, ele vai interpretar tudo isso no servidor e vai jogar para a gente só o código HTML. Ou seja, todo o processamento, toda a lógica de programação, toda a consulta no banco de dados, o que que vai acontecer? Vai rodar no servidor e ele vai gerar para a gente só o HTML. Legal? Então, isso é um ponto importante. Ou seja, você não pode entrar nas sites dos outros e tentar pegar o código PHP. Você nunca vai conseguir. Por quê? Porque o código PHP, ele é interpretado no servidor e gerado o HTML para a gente. Ok? Nós vamos dar um exemplo muito simples aqui, ó. Eu vou digitar aqui, por exemplo... Vou colocar um exemplo de um domínio, por exemplo, schoolofnet.com.br. E vou dar um pesquisar. Nesse momento que nós demos um pesquisar aqui no schoolofnet.com.br, está falando que o domínio já foi registrado. Mas quando eu clico em pesquisar, o que que o site do registro BR fez? Independente da linguagem de programação que ele utiliza. Ele foi, processou a informação, consultou no servidor se estava registrado e trouxe para a gente somente o quê? O código HTML. Olha isso aqui. Aqui está praticamente o código HTML que o registro BR trouxe para a gente. Ok? Então, o que que acontece? Tudo isso aqui é gerado como HTML. Então, o que é gerado como HTML é client-side. E o que é gerado como PHP é server-side. Nós não conseguimos fazer o download de arquivos PHP. Nem que você acesse o site, tente salvar como. O que que acontece? Seu browser vai fazer a requisição no servidor. O servidor vai processar e vai trazer só o HTML para você. Então, essa é uma diferença básica que você vai ter que entender. Se você trabalhar com Java, vai ser a mesma coisa. Se você trabalhar com .NET, a mesma coisa. Ruby, a mesma coisa. Ok? E com o PHP também, não diferentemente, é uma linguagem server-side. O que que acontece? Mesma coisa também. Se eu trabalhar com JavaScript, o arquivo normalmente, a extensão é .js. E ele é interpretado pelo processador aqui do browser. Pela engine de JavaScript do browser. Então, o que que acontece? Você vai poder copiar, entre aspas, ver o código JavaScript. Mesma coisa com CSS. Mesma coisa com HTML. Mesma coisa com as imagens. Mas a programação em si, você jamais vai conseguir pegar. A não ser que a pessoa deixe como download de propósito, faça configurações no servidor, para que o arquivo .php não seja interpretado como tal, e sim como um arquivo de texto. Legal? Bom, agora que você já está craque aí no server-side, client-side, você já vai poder fazer os testes. Se você pensava que você iria poder copiar um código PHP de um site, me desculpe, mas essa é a pura realidade. Legal? Então, vamos avançar para a parte de setar o nosso ambiente de desenvolvimento e mão na massa. Mas isso aqui era uma informação super necessária para ele passar. Grande abraço. Até mais.